Quem precisou de atendimento pediátrico durante essa noite e madrugada, deu de cara com o CAIS de Campinas fechado. Era por volta de sete e meia da noite e as portas do CAIS já estavam fechadas. Os pacientes, os pais que precisaram trazer as crianças aqui no CAIS, reclamaram que não tinha médicos. E foi justamente por causa disso, da falta de médicos, é que as portas do CAIS foram fechadas. A Guarda Civil Metropolitana precisou ser acionada, porque os pais das crianças, os pacientes que estavam aqui, ficaram revoltados com a falta de médicos. E essa não é a primeira vez que os pacientes do CAIS reclamam dessa falta de atendimento por aqui. Na semana passada, mostramos a reclamação dos pais com a demora no atendimento pediátrico do CAIS. Ele só disse que tinha muita gente, muita criança para atender, que o único lugar que tinha pediatra era aqui. E eu vim conseguir atendimento para ela, era 9h40 da noite. E agora são 4h da manhã? Isso, é a hora que ela está sendo liberada. A gente sai de manhã, de madrugada de casa para ser atendida, chega aqui e ninguém atende a gente. O atendimento clínico do CAIS funcionou normalmente durante toda a noite, mas a pediatria que atende emergência na Grande Goiânia ficou fechada.